Olá! Nessa aula a gente vai ver como que formam os acordes meio diminutos e diminutos. Vamos falar primeiro do acorde diminuto, tríade, com três notas só, tá? Então, vou pegar o Dó como exemplo. Eu tenho aqui o Dó maior, Dó menor. Então, a partir do Dó menor, eu vou construir o meu acorde diminuto, olha. O que eu faço? Eu pego a última nota e diminuo o meio tom. Qual que é a diferença do acorde maior para o menor? Vamos lembrar. Acorde maior tem uma terça maior e uma terça menor. Agora, eu quero pegar o acorde menor. Eu vou diminuir a terça nota do acorde. Na verdade, é que a segunda nota do acorde, né, é a terça da escala, olha. Eu tenho essa escala do pentacorde de Dó maior. A terça nota da escala e a quinta nota da escala formam o meu acorde maior, dentro da escala maior, né? Agora, se eu quero fazer o acorde menor, eu diminuo o meio tom da nota do meio. Beleza. Agora, eu vou diminuir meio tom na última nota, que é o quinto grau, ou a terceira nota do acorde. Diminui meio tom e já acha o acorde diminuto, olha. Então, teoricamente, o diminuto tem uma terça menor e outra terça menor. São duas terças menores sobrepostas. Agora, se eu vou fazer uma tétrade, eu vou colocar mais uma terça menor acima da última nota. Essa nota aqui é a sétima diminuta em relação ao Dó. Se eu pegar... Então, eu vou pegar só a sétima agora do Dó. A sétima maior é o Si, a sétima menor é o Si bemol e a sétima diminuta é o Si dobrado bemol, que é o Lá. É a mesma coisa de falar a nota Lá, né? É o mesmo som com nome diferente. Então, se eu quero montar o acorde diminuto, tétrade, eu tenho terças sobrepostas, ó. Terça menor, terças menores sobrepostas. Terça menor, mais uma terça menor e outra terça menor. Então, vamos montar a partir do Dó. Vou fazer todos os acordes que começam nas teclas brancas. Os sete acordes, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, A, Si. Vou pegar o Ré, a partir do Ré menor, sempre a partir do Ré menor você constrói o diminuto, olha. Pega o quinto grau, que é a última nota do acorde, diminui meio tom. Já tem a tríade diminuta. Só que não é muito comum da gente tocar a tríade diminuta, é mais comum de ver a tétrade. Então, eu acrescento mais uma terça acima. A terça que vai aparecer, a próxima nota que vai aparecer, é a sétima diminuta. Então, vamos lembrar como que é a sétima. Sétima maior, sétima menor, sétima diminuta. Então, terça menor daqui pra cá, outra terça menor e mais uma terça menor. Agora, eu vou fazer a partir do Mi. Mi menor, eu já sei. Mi diminuto, eu pego a última nota, eu diminuo o meio tom. Essa é a trilha diminuta. Agora, se eu quero fazer a tétrade, monta mais uma terça menor a partir da última nota. Qual que é a terça menor a partir do Si bemol? Ré bemol. Agora, vamos lá pro Fá. Pega o Fá menor primeiro. Agora, pega a última nota, diminui meio tom. Tem a tríade diminuta. Põe uma terça menor acima. Esse é o Fá diminuto, mais uma tétra de quatro notas. Vamos pro Sol. Sol menor. Sol diminuto. Tríade. E agora, eu vou pegar mais uma terça menor pra formar a tétra de diminuta. Lá menor. Lá diminuto. Coloca o Mi, vira o Mi bemol. E a sétima. Eu vou partir do oitavo, ó. Sétima maior. Sétima menor. Sétima diminuta. O Si é interessante. Olha, o Si, só de tecla branca, ele já é um acorde diminuto. É o único que só tecla branca é acorde diminuto, tá? Então, se eu... Então, vamos pegar a partir do Si menor, né? Como a gente tem feito, ó. Si menor, tem o Fá sustenido. Diminui o meio tom, vira Fá natural. Agora, eu vou acrescentar uma terça menor acima do Fá. Lá bemol. Agora, a diferença do diminuto para o meio diminuto é o seguinte. É só a sétima. O meio diminuto tem que ser feito com quatro notas. Ele é uma tétrade, tá? Então, se eu tiver só três notas, é o diminuto. Agora, eu vou colocar a sétima diminuta, não é aqui, do Dó? A sétima do meio diminuto é a sétima menor. Então, vamos lembrar da sétima, olha. Sétima maior, sétima menor. É o Si bemol. Agora, eu coloco as outras notas aqui. É um acorde diminuto, tríade diminuta com a sétima menor. Olha a diferença do acorde meio diminuto para o acorde diminuto. É só a sétima, tá? Então, agora, vamos lá para o Ré. Ré diminuto. E o meio diminuto. Eu vou colocar uma terça maior. Aí, essa diferença também. Uma terça maior acima da última nota, ou seja, Lá. Ou seja, Lá menor o Dó, né? Se fosse diminuto, seria aqui. Mas eu quero o meio diminuto. Mi diminuto. E o Mi meio diminuto. Vamos pegar uma terça maior acima do Si bemol. Ré. Se fosse diminuto, seria Ré bemol. Fá diminuto. Terça maior acima. Essa aqui é a terça menor. Terça maior acima. É o Fá. É o Fá. Mi bemol dá uma sétima menor. Sol diminuto. E Sol meio diminuto. O Fá natural. Se fosse diminuto, seria o Fá bemol. Esse é o diminuto. E esse aqui é o meio diminuto. Lá diminuto. E o Lá meio diminuto. Acrescenta uma terça maior acima do Mi bemol. Eu vou tocar o acorde na mão esquerda. E aqui eu faço o arpejo. Depois que fez de mãos separadas, pode fazer de mãos separadas toda essa sequência. Olha. Dó. Depois vai para o Ré. Vai para o Mi. Treina todos. Depois faz acorde aqui e arpejo aqui. Monta o acorde. E aqui faz o arpejo. Esse é o diminuto, tá? E se for fazer o meio diminuto. Olha. Sai daqui e eu aumento o meio tom. Então, a partir do diminuto, né? Daqui para cá, uma terça maior. Olha. Acorde diminuto e a sétima. Acorde e a sétima. Acorde. A tríade e depois a sétima. Legenda Adriana Zanotto